Fala galera do Mentalidade Esportiva, começando aqui mais um vídeo E hoje, como é sexta-feira, tem o tradicional giro semanal As principais notícias da semana Então, bora! Nessa semana, na terça e quarta, tivemos os dois jogos de ida Da semifinal da Liga dos Campeões Foram dois jogos com contraste muito diferente, né? Um foi 4x3 e o outro 0x0 Os quatro times tinham contrastes muito diferentes Desculpa esse suor, que é onde eu gravo aqui É um calor danado, o Rio faz muito calor Então, no Real Madrid e City, os jogadores brasileiros brilharam Foram, se eu não me engano, em determinado momento da partida Seis jogadores brasileiros estavam em campo Vinícius Júnior fez um grande jogo, marcou Fernandinho entrou também, fez uma boa jogada, depois acabou falhando O Rodrigo estava em campo, entre outros jogadores Então, foi um jogo muito interessante Foi um jogaço típico de final de Champions League E na outra final, 0x0, um jogo um pouquinho mais truncado O Vila Real, um pouco com as linhas bem baixas Não é muito surpresa para ninguém Porque é um time um pouco abaixo em termos de qualidade de elenco Que os outros times Mas é um time perigoso Não está na semifinal da Liga dos Campeões Simplesmente por nada Não é à toa que o time está ali Então, foi 0x0 Um bom resultado, de certa forma Já que agora não tem mais gol fora de casa da Liga dos Campeões Um bom resultado para a equipe espanhola Então, os dois jogos foram bons jogos Jogos legais de assistirem E vamos aguardar aí o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões A notícia da demissão de Abel Braga Na manhã desta quinta-feira, dia 28 de abril Pegou muita gente desprevenida A decisão já estava tomada desde a noite de quarta-feira A sequência recente de mais atuação do Fluminense Aumentou a pressão não só na torcida Como nos corredores das Laranjeiras Em enquete no GE Quase 38 mil torcedores Se dividiram entre Renato Gaúcho Fernando Diniz E Cuca Para ser o novo treinador do Fluminense Mesmo com equilíbrio Renato foi o treinador que recebeu mais votos da torcida Com um pouquinho mais de 9 mil Nas últimas semanas foram registrados diversos casos de racismo na Libertadores Em jogos de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Fortaleza No caso do jogo do Corinthians contra o Boca Júnior O imbecil foi preso Mas pagou uma fiança de 3 mil reais E foi liberado da delegacia E como sempre, até agora, a Comebol não fez nada Na minha opinião, esses casos Os times, os clubes desses idiotas Desses animais Que praticam esses atos racistas Deveriam Ser eliminado Perder ponto Enfim O que for Mas uma coisa muito grande Ou perder um milhão de reais De pesos Quanto for Tem que pesar Para o clube de alguma forma Só assim Talvez para diminuir esses casos Nos estádios Porque infelizmente No dia a dia É mais comum ainda Mas A Comebol Como sempre No máximo Provavelmente Ela vai fazer uma postagem no Instagram Dizendo que não apoia isso E uma mutinha ali Uma mutinha aqui Dois joguinhos Sem torcedor Poder ir visitar O seu time E é isso Como sempre Não só a Comebol Como as grandes entidades do mundo Agem dessa forma Sobre essas situações Bom, esse foi o vídeo de hoje Essas foram Uma das principais notícias da semana Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal É um prazer Tê-los aqui Como sempre Valeu galera Até a próxima